Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, novos colegas, funcionários da casa, assistentes. Gostaria de dizer, senhor presidente, que a gente está a respeito da situação que se encontra os jovens aqui em nossa cidade. E nós, enquanto poder público, devemos estar presentes, estar fazendo o melhor para tirar eles dessa situação. Nós sabemos que tem jovens que entram nessa situação de drogas porque querem e daí então não tem condições de sair, é um caminho sem moto para muitos. Mas tem outros que entram por falta de oportunidade, nós temos certeza. E aí nós vemos os pais, as mães, todo mundo sofrendo. É porque eles entram, não conseguem sair e ficam tanto quanto discriminados. porque o olhar para esses jovens é diferente, ficam desacreditados em emprego, em tudo. Nós sabemos que a prefeitura não é capítulo de emprego, não comporta, não vai empregar todo mundo. Mas tem vaga para funcionários fantasmas, que às vezes acontecem, o nepotismo também às vezes acontecem, mas esses jovens que estão aí, na sala bruta, precisam de apoio e não tem como. Nós, de Santo Antônio, teve um jovem que me bavei e disse assim, velhador, eu não quero mais voltar para essa vida. Ele saiu do presídio, um tempo atrás, e aí, em busca de emprego. Toda vez que ele me conta, ele me pede, velhador, eu consigo emprego. Eu consigo emprego, porque eu não quero mais voltar para essa vida. Então, a gente vê que, realmente, ele quer sair dessa vida, mas não tem como. Eu fico com as mãos atadas. Se eu não tenho oportunidade de emprego, porque eu não sou oposição, entendeu? Mas vá até a Prefeitura, procure para ver, porque eu estou vendo que ele está querendo ir ao estímulo dele. Várias vezes ele fala isso. Então, é preciso que nós possamos, assim, estarmos unidos, seus vereadores. Tem ali o centro em Salinas, o centro de recuperação, que abriga muito os jovens de Itapareca, mas também tem condições, porque, por falta de apoio... Então, eu gostaria de convidar os vereadores, para que nós possamos fazer uma visita a esse local, para que possamos, também, ajudar em alguma coisa. Porque, se colocar um ônibus, passeando na cidade, para levar os drogados, para a força de recuperação, não dá. Colocar só uma hora de ônibus, não dá. Isso é muita gente. E precisa, tem pessoas que querem, não tem condições. Então, colega, o ponto de bom, a parte? Por não, é. Vossa Excelência, hoje, até houve o pensamento. Eu iria falar, mas, quando eu sentei aqui, Vossa Excelência disse que falaria sobre isso, eu nem me inscrevi para falar, para deixar a Vossa Excelência falar. Veja bem, nós precisamos, na verdade, estar trazendo esses jovens de volta para a sociedade. Mas, como, como Vossa Excelência falou, não simplesmente levando para o centro de convivência, onde eles vivem lá. Porque, nós vimos um fantástico que acontece dentro da FEBEM. Sabe lá Deus o que é que acontece nesse centro? Nós precisamos, sim, dar uma ocupação a esse povo. Nós sabemos, eu, quando eu posso, eles estão sempre comigo lá, respiro, é rico, não tenho vergonha de falar. Muitas vezes, sou discriminado, até por vizinhanças, por ter eles dentro da minha casa, mas nunca assumir um prédio dentro da minha casa. Então, tenho a maior confiança em estar comigo. Não é porque aconteceu esse fato com o rico que eu estou levantando essa bandeira, mas é com todos. Nós precisamos se unir com o executivo, se unir com a iniciativa privada e buscar, quando esse jovem voltar do centro de recuperação, tem que estar empregado. Porque, se não tiver empregado, eles voltam para a mesma vida. Não adianta, não adianta passar em centro maravilhoso, nada disso. Se não tiver uma ocupação para a gente dar esses colegas, todos nós sabemos, todos nós aqui temos preocupações sobre isso. Talvez nós temos um parente longe, no meio das drogas, ou um irmão, ou alguém. Nós temos alguém nosso que já passou por esse caminho. Sabemos que é a dor de um pai, de uma mãe, de um irmão, fez isso aí. Nós sabemos que é grande. E nós estamos perdendo toda a guerra para o crack. O crack, como acontece na farinha, ontem, teve um fato já no colégio de tiros. Diversos alunos na escola correndo, tiros na porta do colégio. A polícia chegou em 24, mas é muito distante de onde a polícia está. A segurança precisa melhorar. Nós precisamos também ir no governo do Estado, melhorar essa segurança aqui. Para estar ajudando o executivo. Parabenizo, V. Exª. Agora vamos estudar em critério para a gente ter um projeto de lei, onde a Prefeitura separe um número de vagas para essas pessoas que estejam voltando dos centros de recuperação. Aí sim, nós vamos recuperar essas pessoas. Aqueles que entram porque querem, voltam, ficam entrando porque querem, porque teve oportunidade de volta. Paciência. Esse a gente não pode fazer nada. É eles que querem. Então, conte comigo no projeto de lei. Conte com essa casa toda. Todos os vereadores aqui, com certeza, vai com esse projeto de lei com V. Exª. Muito obrigado pela parte de V. Exª. Ok. Obrigado, Luísa. Outra parte também que eu quero deixar bem claro, é que eu não tenho um problema com o secretário Abreu, não. E o problema é natural, é na hora que eu fiscalizo e aí eu tenho que fazer valer a pena aqui a minha voz na tribuna. E mais uma vez eu quero deixar bem claro, no quadro de novos colégios, que não é nada pessoal meu com a secretária de assistência social. Não tenho nada pessoal com ela. Mas, há um bom tempo eu fui aqui nesta casa, nesta tribuna, falando a respeito de várias ações, inclusive do conselho tutelar. Várias vezes eu falo no conselho tutelar e ela não está nem aí, nem está chegando. Ontem eu retornei ao conselho tutelar e tirei várias fotos, para que os senhores possam também ver que não é nada pessoal. Se vocês verem as fotos, vocês vão achar também a mesma coisa que eu. As cadeiras todas quebradas, entendeu? Não tem internet para o conselho receber o e-mail do Ministério Público. Não tem um carro para que o pessoal possa se deslocar, para fazer as ocorrências, entendeu? Então, a gente fala, 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 secretário, não faz, não faz, não faz. A gente tem que estar aqui falando para que ela procure trabalhar. Ela procure até mesmo se espelhar e outros secretários, que quando a gente chama para conversa, atendem. Ela não atende, está lá. Vale até mais de 100 dias, mais de 100 dias. Entrará o conselho tutelar, praticamente nele de lá, sem nada. É preciso que nós tomamos uma providência concernente também à secretária e à assistência social, para que ela vá trabalhar. E eu espero o dia estar aqui também, parabenizando ela, como parabenizam os outros. Basta que ela trabalhe. Esse é o meu papel. Sendo assim, eu quero ter essa oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.